Tô aqui com um lápis, um papel pra escrever sobre o que hoje você é pra mim Com medo que quando acabar vou te encontrar, cê vai chorar e não vai ter jeito, não tem conserto Pensei em me inscrever, perguntando onde que tava com a cabeça, se não pensou antes de fazer Essa loucura, quis o fogo e não ternura, trocou o amor por prazer Mas quer saber? Você que fez papel de toa, e jogou sua vida fora Essa foi a sua escolha, vai ter que aguentar agora Já tô dobrando esse papel, e vou levar pra você ver Só abra quando eu for embora, sei que você vai entender É o que sinto por você, e vai chorar isso eu garanto Quando abrir esse papel, e ver que ele está em branco Pensei em me inscrever, perguntando onde que tava com a cabeça, se não pensou antes de fazer Essa loucura, quis o fogo e não ternura, trocou o amor por prazer Mas quer saber? Você que fez papel de toa, e jogou sua vida fora Essa foi a sua escolha, vai ter que aguentar agora Já tô dobrando esse papel, já tô dobrando esse papel Já tô dobrando esse papel, e vou levar pra você ver E vou levar pra você ver Só abra quando eu for embora Sei que você vai entender É o que sinto por você E vai chorar isso eu garanto Quando abrir esse papel E ver que ele está em branco 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 Obrigado.